Doutor Rui, se o senhor tivesse que sintetizar em uma frase o que se passa com o sistema de saúde do Brasil, o que o senhor diria? Eu diria que ele é enganador, hipócrita e destruidor. Doutor Vanderlei, o senhor concorda com o diagnóstico do nosso colega, o doutor Rui? Perfeitamente, doutor Enés. É enganador porque nega permanentemente a realidade nacional. E hipócrita porque sempre tenta mostrar o contrário do que está acontecendo. Com licença, doutor Vanderlei. Ele é tão destruidor que, além de estar acabando com a saúde do povo, está destruindo a imagem do médico e de todos os profissionais de saúde, que não tem nenhuma perspectiva de realização profissional. Inclusive, o doutor Rui, junto com os senhores, ele participou do nosso grande projeto, do nosso livro, que foi lançado aqui ano passado, em 94. Eu pergunto para o senhor, eu sei inclusive que o senhor tem um projeto de medicina comunitária. Tinha. E tem uma mágoa muito grande de ver o interrompido. O senhor poderia, por favor, dizer para o nosso telespectador, para os nossos telespectadores, em que consistiu o seu projeto e onde o senhor o aplicou? O projeto era de medicina comunitária numa área de Goiás, vizinha do Distrito Federal. Lá nós fazíamos todas as ações básicas de saúde, incentivando aleitamento materno, regradação oral, acompanhamento de crescimento e desenvolvimento de crianças, isto numa época em que ninguém falava disso. E não estava no papel. Isso hoje está num projeto. Nós tínhamos ação. Nós executávamos, mas não tínhamos no papel. Hoje é o contrário. Hoje está no papel. Não, mas o fato de estar no papel, doutor Rui, não quer dizer que funciona. Jamais funcionará qualquer projeto, enquanto não acabarmos com a desordem total que existe na administração pública deste país. Exatamente isso. Doutor Avani, há toda uma badalação aí, dizendo que a solução é privatizar a Previdência. Mas, minutinho, não diga para mim, não. Por favor, para os nossos telespectadores, diga a sua visão, que é a nossa, do nosso partido, em relação a isso, a privatização da Previdência. Bom, em primeiro lugar, dizer que a Previdência dá prejuízo é uma mentira. Nos últimos 10 anos, a Previdência sempre deu lucro, com exceção de 2 anos. Em segundo lugar, porque se ela for privatizada e o governo assumir até 5 salários mínimos, os que tomarem conta da Previdência terão um lucro de mais de 10 bilhões de dólares por ano. É interessante para o telespectador, 10 bilhões, com B, B de Brau, bilhões, uma fortuna. Aliás, os mesmos patifes de sempre. Doutor Vandele, uma palavra também, também para os nossos telespectadores que estão ali, uma palavra sobre os planos de saúde, planos privados que aí estão. Doutor Enéia, os planos de saúde estão completamente fora da realidade nacional. Esta realidade é que 70% da população não ganha nem sequer para sonhar em ter um plano de saúde privado. Aliás, essa grande massa não pode sequer sonhar em reclamar desta situação. A verdade é que 5% da população não tem nada a reclamar, enquanto 95% não tem nem a quem reclamar. Tem a quem reclamar, exatamente. Doutora Vandele, se nós pudéssemos juntar tudo assim, a nossa ideia do nosso partido, a senhora passe para os nossos telespectadores, qual é a solução para o sistema de saúde do Brasil, para o nosso telespectador? A solução é exatamente fazer o contrário do que aí está. É concentrar esforços no atendimento básico de saúde, ao invés de ficar investindo em tecnologias sofisticadas de forma desordenada. Isso, doutora Vandele, implica em promover a formação e a valorização do médico de família, enfermeiros e o pessoal ligado diretamente à comunidade. O doutor Rui, inclusive, tem uma frase de que eu gosto, nós todos, de que nós gostamos muito sobre isso. Para o nosso telespectador. Sintetizando tudo, nós temos que levar a saúde para a próxima residência, onde ela sempre deveria estar. O interessante, só para nós nos despedirmos dos nossos telespectadores, é que o que os senhores ouvem o tempo inteiro é que não há recursos. Isso é mais uma mentira da imprensa. Como o senhor já falou no bloco anterior, os recursos existem, e existem até de sobra. É verdade. Eu queria agradecer aos senhores a presença, doutor Vandele do Rio de Janeiro, doutor Avani de São Paulo, doutor Rui de Brasileiro. Muito obrigado aos senhores, obrigado aos senhores de estar aqui. Nos próximos três minutos, o doutor Enéas fala, com propriedade, do papel que a televisão vem desempenhando a todo instante na destruição do processo educacional brasileiro. Sou educador há mais de 30 anos e fico estarecido com aquilo a que assisto na tela da televisão. Deteriora-se a passos largos a língua pátria. Agridem-se as regras gramaticais de sintaxe, de concordância, regência e colocação verbal. Ouvem-se a cada instante frases que fazem Camões estremecer no túmulo. Vi ela trabalhando, vão trazer ele de volta, em vez de eu a vi trabalhando, vão trazê-lo de volta. O jargão, o caçange, a linguagem chula, os solecismos, são a tônica dos pronunciamentos da maioria daqueles que entram em nossos lares através da tela da televisão. É um festival de estupidez. É uma verdadeira falta de higiene vernacular. E dizem que isso é linguagem moderna. É, sim, semi-analfabetismo, traço e explícito. É a deterioração do maior de todos os patrimônios de um povo. A sua língua, uma vez que, desrespeitando-a, desrespeita-se a própria nacionalidade. Meu nome é Enéas.